O CIDADE NO BRASILEIRO Se inscreva no canal. 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 Start! E aí 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 Cacau! E aí E aí E aí E aí E aí Exceto A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura Tchau, tchau. Apoio Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL Apoio! Próximo! A CIDADE NO BRASIL Army Army My A CIDADE NO BRASIL Finish! TAKES NO BRASIL O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Não! Oh! 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 Ficou! Fini! Começando! Legenda por Sônia Ruberti 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura Abertura Negovible A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Aqui! O que? Aqui! Ah! Ah! E aí! Ah! Ficou! Ficou! Oh, sim! Start! Ficou! 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 Start! Ficou! 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 Vamos lá! 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 O que é isso? . 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 Ah, man! Start! Fini-i-i-i-i-i! Come on, ma'am! Start! Tchau, tchau, tchau. Vamos começar! FIMIIX! Awww, man! START! FIM! FIM! Awww, man! FIM! Start! FIM! 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 Finish! Aw, man! I have no idea. I just LOVERAGE you. A fantastic teacher of mine being Hexac... FIM! You are crazy! Estimating you! I had no idea. It's a friendly mantra. I was very lucky! A néth Zum! FIM! 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 Awww, man! Start! Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Começando! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na hora anterior controversy Headed a boss OPEN A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FANISH! 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 ASTANDER FANISH! 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 Or is this a factor one? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Start! Start! Turn! Start! Start! Finish! 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 For more minutes, I will go to the right now. Tchau, tchau. 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 É isso aí! Tchau, tchau. 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 Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, yeah! A CIDADE NO BRASIL Oh, yeah! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL NOOOOO 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 NIO NOOO NOOOOO NOOOOO NOOO NOOOOO 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 RUN A CIDADE NO BRASIL 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 GASP Oh 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 oh! Oh 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 oh! Here. Start. FINISH!